Paraná, campus do Moarama, que fica no noroeste do Paraná. Nós vamos fazer... Obrigada. Nós vamos fazer três apresentações de dança flamenca. Esse grupo é um projeto de extensão, ele tem mais ou menos um ano, e as pessoas que apresentam aqui tem também esse mesmo tempo de dança flamenca. Então, eles são do nível iniciante intermediário. Nós vamos fazer três apresentações, começando com uma de flamenco moderno, com uma música, inclusive, do Juanes, que é um cantor latino-americano. Depois, uma dança bem tradicional, típica de Sevilha, que é uma cidade do sul da Espanha, bem na região onde começou o flamenco, que se chama Sevilhanas. E no final, uma rumba flamenca com música do grupo Ketama, que também é um grupo típico flamenco da Espanha, da Andalucía. Muito obrigada. E pra você ir ao vivo. E você irá no vivo. E você irá no vivo. E você irá no vivo. Llevo lá de mim, te vejo tus fotografias para verlas cada vez Que tu ausência me devora entero o coração E eu não tenho remédio mais que amarte E na distância te posso ver Quando tus fotos me sinto a ver E nas estrelas, tus olhos Quando tus fotos me sinto a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás É por isso que devo dizer que tu só em mis fotos estás Cada vez que te busco te vas E cada vez que te amo no estás É por isso que devo ver que tu só em mis fotos estás Quando há um marido desnudo que se pone entre nós dois Como el rato de mi pueblo ha sido uno de tu voz E me muevo, siento que amo este corazón Que quando quero que me diga mais que amarte E na distância te posso ver Quando tus fotos me sinto a ver Em me enviar E nas estrelas, tus olhos Quando tus fotos me sinto a ver E nos estras eu ganho amarte Amém. 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 Amém.